Salve, gordinhos e gordinhos da família Céia, tudo bom com vocês? Ei! Tem alguém que tá ansiosa aqui, viu? Mas antes... Eu não aguento mais. Antes, já vão deixando esse like. Sim, pra mim dá forças pra aguentar tanto tempo de espera. E se você é novo aqui, dá essa chance, se inscreve no botãozinho aí vermelho que tá aí embaixo, ativa aquele sininho. E também as redes sociais estão onde, gordinha? Na descrição. Sigam lá, ajuda a nós lá também. Porque a gente posta coisa diferente lá de vez em quando. E às vezes fazemos lives também, ou no Instagram, ou no Facebook. Isso. Alguém tá bem ansiosinho aqui, né? Alguém bateu na porta? Não. Já tá tendo alucinações. Então, galera. A gente não conseguiu mostrar pra vocês porque a gente fez num dia que a gente já tinha terminado. Eu tava editando o vídeo e tal. Que foi comprar a... Quem viu o último vídeo sabe. Que era comprar a aliança da gordinha e a minha pela internet. Então, a gente já comprou. E a previsão é que chegue hoje. Que era hoje o limite. Mas pode ser que chegue amanhã, né? Ou outro dia qualquer. Mas são uma da tarde, então ainda tem algumas horas pra aliança chegar. É, a gente vai sair, vai comer com a minha sogra e tal. E pode ser que quando a gente voltar, né, esteja alguma coisa aí. Ou só amanhã. Eu não aguento. Eu ainda acho que vai ser só amanhã. Que Deus não te ouça. Galera, a gente tá aqui no posto. E o preço da gasolina tá 2,17 dólares. Um galão. Galão é 3,5 a 4 litros, ok? Na primavera e no verão aqui é um pouquinho mais caro, né? Do que no inverno. E hoje é o aniversário da Fran. E aí, feliz aniversário. E aí. E nós vamos comer lá no Applebee's. Sim. Sim, comer no Applebee's. Applebee's. Sim. Só que aquelas coisas que vocês viram no último vídeo. É, de presentes e coisas e tal. E vai rolar sexta-feira só. Onde você vai? Oh! A corinha foi no banheiro, gente. É... Vocês viram que a gente decidiu comer em outro lugar. Por quê? Porque o antigo Applebee's, que é perto da nossa casa. Fechou. Pois é. Então a gente vai fazer aqui o pedido das comidas. E... E vamos mostrar pra vocês. A gente veio aqui também porque é aniversário da Fran. Então é pra comemorar. É... Claro que vai ter aquela outra comemoração na sexta-feira, né? E... Então... Quando chegar a gente mostra pra vocês tudo. E vamos torcer também que quando chegar em casa, já tem chego as alianças novas, né? Porque a gente quer mostrar pra vocês. Galera, essa é a maneira de você fingir que tá de região. Come uma salada e depois come a coisa mais gordurosa. Exato. Aprenda com o casal América. Chegou aqui os pratitos. Eu pedi isso aqui porque eu tava a fim de comer um bifezinho com frita. Bem lembrando assim o Brasil, que o povo gosta. Sim. Ela pegou o macarrãozinho. Macarrão com camaraú, molho de tomate ao óleo. Hoje eu não beijo mais ela. Fim de queijo... por quê? Alho. Hum, é garlinho. Espera aí. E minha sogra pediu um hamburguerzinho. Porque é aniversário dela, ela sempre come um hamburguerinho. Ela ama, molho. É. Eu não sei por que ela vai num restaurante chique e come lá. Pois é, galera. Mas é isso. Sim, eu quero. Vamos comer. Aqui vai dar um pouquinho mais caro porque é um restaurante mais... Hum. Mas deve dar aí no máximo uns 60 dólares. Sim. No máximo. E quando tiver saindo a gente fala pra vocês. Então, galera. A gente tem uma surpresa aqui. As quarta-feiras aqui no Old Charlie's. O que que tem? Torta de graça. Então, se você tiver algum lugar aí dos Estados Unidos e quiser ir no Old Charlie's, vá nas quartas-feiras. Porque cada pedacinho de torta desse sairia 4 dólares. Ou seja, a gente deixou de gastar 12 dólares. E, gente, eu não posso falar mais pra vocês. Tchau também. Tchau. Que a gente vem com os preços. Acabamos de sair. E, galera, a gente já falou que ia falar o preço, né? Aham. E eu me impressionei com o preço, galera. Vou ser bem honesto. Deu só 45 dólares. Exatamente. Pra um restaurante estilo Old Charlie's, que é um pouquinho chique, né? Um pouquinho. 45 dólares. Não, 46. 46 dólares é um preço bom. Fora que a gente salvou aí 12 dólares com as tortas. Tchau, tchau, friend. Tchau, tchau. Vamos embora, gente, agora. Tchau, tchau, friend. Nossa, gente, que calor, velho. Eu acho que eu quero voltar pro carro. Por quê? Ai, que calor. Mas você é brasileiro, poxa. Mano, meu irmão. Parece que se pôr aqui um ovo frita. Com certeza. A gente nem chegou na primavera, gente. Não, estamos na primavera. É, exato. Aliás, a gente nem chegou no verão. É. Já tá assim. Ah, e ela troca de blusa, gente. Essa é coisa de edição, né? A gente foi em casa rapidinho pra ela trocar de blusa. Sim, porque eu derrubei um monte de comida na minha casa. Se você não segue a gente no Instagram, você perdeu os snaps lá. A gente falou isso. Bye, bye! Bye, bye! Acabamos aqui de sair da terapiazinha, né? Mas eu vou mostrar uma coisa que você não pode ver agora. Eu preciso mostrar, sabe por quê? Porque esse banheiro, cara... Mano, é mais bonito que o meu banheiro que eu tinha no Brasil e Portugal. Deixa eu olhar. Gente, é. Olha isso. Nossa, é bonito. Mano, isso não é um banheiro. Isso aqui é um... Ah, mas o banheiro feminino é mais bonito ainda. Mas o meu ministro acabou de entrar lá. É, senão a gente mostrar. Chegou! 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 Alguém tá toda alegrinha! Será que tá os dois aqui dentro? Não sei. Parece, gente. Tem duas caixinhas aqui dentro. Vamos abrir, gordinho. É comum mesmo, vai. É comum? É, não precisa. Uh, uma caixinha, hein? Uolá! Olha que legalzinho. Tem um... Um P. De... Está presa. Tinha também com a garantia, galera. Sim, nós fizemos a garantia da aba e a minha não precisava. Ou a gente não conseguiu fazer. Mas o dela a gente fez. Primeiro eu vou abrir a minha. A sua aqui, né? A minha já ia saber como é que era. A gente viu lá. Então... Fica mais uma surpresinha. Oh! Galera. Essa é a... Minha nova aliança. Que da hora. E lembrando, a gente vai falar algumas coisas interessantes que são diferentes daqui para o Brasil. Uhum. E agora a da gordinha. Vamos lá. Uh! Diferente. Uau! Uau! Nossa, que bonita. No set não parecia tanto. Uau! Né? Vamos mostrar aqui. Gente, olha que da hora. Assim, né? E olha a frente dela. E essa é uma pedra preciosa mesmo. Então, vamos lembrar. A minha. Como a gente disse no vídeo anterior, não é um ouro. Mas ela não vai ficar igual essa aqui que eu tenho. Ó. Que ficou toda... Ela era toda dourada e ficou dessa cor, gente. Uhum. Isso aqui não vai sair fora pelo que eles falaram. Se isso a gente vai lá e vai reclamar. Com certeza, né? Dela é de... Prata. De prata mesmo. E essa pedrinha é o quê, gordinha? Topázio azul. É. É o que foi na tradução, né? A gente não sabe. A gente sabe que é topázio agora. Bom, é topázio. E é azul. E essas coisinhas aqui são diamantes, é isso? Eu não lembro se são diamantes, safiras... Safira branca. Ou se são diamantes que não são de verdade. Eu não lembro. Então, não sei. Curiosidades, ok? No Brasil, a gente compra alianças iguais. Uhum. E para casamento tem que ser alianças duradas. Pelo que eu lembre, era assim e sempre foi. Não sei se isso já mudou com o tempo. Primeiro, não tem aliança de namoro. E é simplesmente, estamos namorando. Acabou. Não tem essa de aliança. Segundo, aliança de noivado somente para mulher. Uhum. E terceiro, a aliança de casamento aqui é principalmente prata. Mas isso muda. Depende do ano, depende da moda atual. Não tem uma regra assim. Mas eu já vi pessoas, uma com dourada e outra com azul. A outra com a mão preta e outra com a prata. Tipo, não tem uma regra. Não. Não existe essa regra, ok? E quem não viu o último vídeo, a Abby está trocando. Porque olha só o dedo dela. Ela teve uma infecção bem forte no dedo. E eu estou trocando porque deu para trocar. O orçamento deu para trocar. Então a gente está trocando. Então vamos lá. Antes de a gente tirar. Nunca tira isso antes, galera. Tá? Vamos colocar aqui. Você aceita, casada? Comigo, Gordinha, novamente? Só se der um beijinho. Ai, que coisa fofa. Vamos ver. Uau! Deu? Está suave do jeito que você queria? Sim. Ou está bem largo? Não, está bom. Mostra lá para a galera como é que ficou. Está ótimo. Olha, gente, que fofa. Bora. Coloca em mim. Nem parece que é minha aliança. Eu nem penso, tipo, eu tenho uma aliança assim, sabe? Fiquei no vácuo. Bebê, você aceita casar comigo para sempre? Eu tenho a segunda chance, né? É claro. Eu não lago nunca essa gordinha. Ó. Aí, gente. Irado. Eu gostei da minha. É muito a minha cara. Eu gostei da minha. É minha cara. Está vendo como é diferente? Olha isso. A dela é prata com bagulhinho azul. O meu é tipo dourado com prata. Exato. E para você, isso tem problema? Não. E lembrando que no vídeo a gente falou que ela tinha visto uma lá, mas não tinha mais no site. Lembra? Não tinha mais no site, certo? Exato. Então ela acabou escolhendo outra e foi bom. E vamos aos preços, né? Vamos. Galera, a minha custou isso aqui. Está aqui dentro o preço, ó. 28 dólares, tá? E a da gordinha custou... 50. É, custou 54 e alguma coisa com a taxa da entrega e mais 7 dólares que a dela tem garantia. Certo? Gostou, gordinha? Adorei. Vou tirar esse negócio aqui, sendo que serviu. Diga também para a gente nos comentários quanto você gastaria em uma aliança dessa e uma aliança dessa no Brasil. Porque que eu lembre... A faixa seria bem caro. Essas duas aqui, assim. Sério. Pelo que eu lembro de alianças no Brasil, é muito caro. Pesquise mais ou menos o que a gente falou, que é topaz, é essa e tal. E o valor total deu aí menos de 100 dólares. Quanto que vocês pagariam no Brasil? Deixem aí nos comentários. E se você assistiu o vídeo até aqui, qual que é a hashtag para deixar nos comentários? Hashtag é alianças lindas! É óbvio, né? Então deixa aí também nos comentários. Se caso você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, estão tudo aí na descrição. Também não se esqueçam de deixar aquele likezão para estar apoiando, porque isso ajuda muito a divulgar. E compartilhem este vídeo com todas as suas amigas. Em todas as redes sociais possíveis, porque isso ajuda também bastante. Tá aparecendo também o logozinho aí, se inscreva no canal, ajuda a gente, dá essa chance pra gente, que estamos rumo a 30 mil inscritos. Também estão aparecendo na tela os dois últimos vídeos do canal, estão extremamente bons, então assistam. E divertidos. Demorou? Até o próximo vídeo! Tamo junto! Vou fazer com essa mão. Misturado! E... 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 Tchau!